Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mostrando como que eu pinto meu cabelo em casa, como que eu faço pra deixar o meu cabelo bem pretinho, qual tinta eu uso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu comprei duas. Eu comprei a preto azulado luminoso, ela é assim, olha a embalagem, e comprei a preto azulado normal. Só que eu queria pegar duas da preto azulado luminoso, tá? Eu achei ela um preto azulado mais bonito, mas não tinha, eu peguei só uma. Duas tintas não deu pro meu cabelo, o meu cabelo precisa de quatro tintas. Essa tinta, ela não possui amônia, ela é vegana, tá? Não é testada em animais, e ela também não possui chumbo. Ela é bem simples, gente. Eu paguei 15 reais, eu achei bem cara, porque comparado a Maxton, que eu usava antes do Enem, e a Maxton durava mais de três meses. Eu passava meu Botox e a Maxton não desbotava. A Maxton é muito boa e eu pagava mais ou menos uns 7 reais. E essa daqui, ela não é boa, é a única tinta que eu posso usar porque eu tenho o Enem no cabelo. E ela é melhor do que a Naptucor, com certeza. Eu quero testar a Márcia, vou trazer resultado pra vocês que dizem que a Márcia é melhor que essa. Mas a minha tinta favorita continua sendo a Maxton, preto azulado, ou então a preto natural mesmo. Essa daqui não dura nada. Meu cabelo continua todo vermelho, meu cabelo pintou, mas continua meio avermelhado, porque a tinta não pega muito bem, e também porque não deu pro meu cabelo, eu preciso de quatro tintas. Como eu tô mostrando aí pra vocês no vídeo, ela vem uma luvinha de plástico, ela vem esse potinho com um pózinho e um potinho pra misturar água, a bula vem também com condicionador pós-tintura. O nome é chachê. O nome é sachê bálsamo, tá? O nome desse condicionadorzinho. Então é isso, você mistura num potinho. Um potinho de pó você coloca cinco de água, tá bom? Pra um potinho de pó você coloca cinco de água. A bula vem dentro da tinta, só que eu não segui a bula não, eu misturei assim mesmo, do jeito que já tem aqui do lado de fora da embalagem, e passei no cabelo todo. Deixei agir quarenta minutos, não sei se o tempo é esse, mas é esse tempo que eu sempre deixo agir ela no meu cabelo. Tá? E olha, é uma tinta muito bonita, o cabelo ficou bem bonito, mas não é potente. Se você não usa ENE, a tinta que eu te indico é a Max Tom, preto azulado, tá bom? Eu vou deixar aqui pra vocês o passo a passo do vídeo, como que eu vou ficar praticando, porque a tinta não vai dar. Olha, vem esse par de luvas de plástico. É uma tinta bem baratinha, eu paguei uns quinze reais. Apesar que antigamente a de eu usar ENE, eu pagava mais ou menos sete reais na tinta Max Tom, que é a que mais dura, né, no meu cabelo. Essa daqui sai com um mês e tá quinze. Mas é melhor que na tua cor, porque na tua cor nem pega, você pinta, enxagou, sai tudo na água. Eu não consigo mostrar pra vocês minha raiz, porque... A câmera engana, gente, a câmera deixa tudo perfeito, mas não tá. Então eu faço o quê? Eu deixo meu cabelo dividido na linha que eu vou usar normalmente, pra não correr o risco de eu dividir o cabelo no meio, e vou aplicando e eu vou esquecer, subindo uma mexinha daqui, aí eu não gosto. Então eu deixo ele dividido do jeito que eu uso normalmente, venho aqui e separo o tanto acima da orelha. Boto pra frente, faço a mesma coisa no outro lado, separo a parte de trás, nada assim tão certinho não. E pronto. Normalmente eu começo pela frente, só que eu vou fazer uma sujeira e... Pode ser que suje aqui, eu mudei pra uma casa bem pequena, então não tem lugar pra gravar. Então o único lugar que eu tenho pra gravar é aqui perto do guarda-roupa. Aí pode ser que manche, então eu vou começar logo por trás de uma vez. Eu boto essas pirainhas pequenininhas, tá vendo? Eu vou colocar aqui só pra separar o cabelo. Olha... Acho melhor eu começar pela frente, né? Porque eu tô achando que essa tinta não vai dar. E eu comprei só duas. Pro meu cabelo vai três tintas no mínimo. Acho que eu vou começar pela frente mesmo, então vamos lá. Vou começar por esse lado aqui. Então o que que eu faço? Essa parte eu taco pra trás, porque eu já botei uma piranha aqui atrás. Então não vai misturar o cabelo de trás com o da frente. Eu não sei qual é o nome daquele negócio que as blogueiras usam pra gravar. Sabe aquele negócio que acende? Então, o meu quebrou. Aí eu fiz uma gambiarra, menina, pra gravar. Eu botei um balde em cima da cama com um espelho em cima de um negócio e tal. Uma bagunça pra poder gravar. Mas aí vai chegar, então a introdução do vídeo vai estar numa qualidade bem melhor. Então eu começo assim, gente. Bem aleatoriamente. Eu não faço nada certinho, mexinho por mexinha. Nada disso. Eu venho aqui. Prendo assim. E passo aqui. Olha, ficou assim a misturinha. Vocês estão vendo? Mais ou menos uns cinco minutos depois de eu fazer a mistura e mexer bem. Aí tá nessa consistência. Não vai dar pro meu cabelo. Vai ficar a parte faltando. Ah, lembrei. Vou pôr uma toalha escura na minha perna. Senão vai manchar a minha calça. E não passei olhinho no rosto, nada. Eu sempre passo, só que hoje eu não quis passar, não. Então eu passo assim, ó. Gente, não tem segredo. E isso é porque o meu cabelo já tem a base escura. Agora se você for loira e querer quitar o cabelo de preto, aí você tem que passar bem certinho. Não pode esquecer nem um pedacinho. Mas como meu cabelo já é preto, não tem problema em passar assim de forma aleatória. Aí precisava de um pente pra me espalhar. Vou espalhar com a minha escova mesmo. Tem uma cadeira aqui do lado pra me ajudar. Cameramente demais, né? Ah, eu esqueci de falar também que eu lavei o cabelo só com shampoo. Pra poder pintar. Porque essa tinta, ela é muito fraca. Ela quase não pega. Então se você passar com o cabelo sujo, que era o jeito que eu passava a Max Tom, não vai ter nada. Não vai nem fixar a cor. Então eu indico você lavar bem o cabelo, umas três vezes com o shampoo. Depois que o cabelo secar, você pinta, tá? E nisso que você lavou três vezes com o shampoo antes de pintar, na hora de tirar a tinta, não precisa lavar com o shampoo. A Max Tom eu lavava com o shampoo. Mas essa daqui, se eu lavar com o shampoo, vai sair tudo. O pouco que eu ia pegar, vai sair. Então eu recomendo lavar com o shampoo antes, tá bom? Eu acho que eu vou acelerar um pouco o vídeo, pro vídeo não ficar muito cansativo. Mas sabe o que eu tava pensando, gente? É que eu não sei. Muita gente não chega até essa parte do vídeo. Muita gente assiste só, sei lá, cinco minutos, dois minutos e já sai. Mas eu tava pensando em... O nome do canal é Mundo Cabelístico, né? É focado em cabelos mesmo. Aí eu tava pensando em um vídeo, que é um vídeo bônus, por exemplo. Com temas aleatórios, sabe? Não focado em cabelo. Tava pensando em fazer isso. Tipo, três vídeos na semana e um bônus. Eu vou pensar em um nome pra dar. E aí eu trago vídeos que normalmente eu gosto de assistir. Sabe? Que não é focado em cabelo. O que vocês acham? Acho que ia ser interessante. Eu sou vegetariana, né? E eu amo ver esses vídeos de o que eu como em um dia vegano. Eu amo. Eu gostaria de trazer esse tipo de vídeo, sabe? Vou pensar em um nome. Vai ser bem legal. Eu vou acelerar o vídeo, senão o vídeo vai ficar muito cansativo pra vocês, tá bom? Eu vou acelerar o vídeo, senão o vídeo vai ficar muito cansado. E aí eu vou acelerar o vídeo, senão o vídeo vai ficar muito cansado. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí